Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre aquarela. E neste vídeo eu vou contar para vocês as cores principais que geralmente eu indico para os meus alunos para o curso de aquarela, sobre as cores principais que a gente costuma usar muito mais. Por que eu falo isso? Nem todas as aquarelas estudantes e profissionais possuem o mesmo nome padrão, mas boa parte delas possuem as cores principais, as cores mais puras que a gente sempre vai usar no estudo da aquarela. Eu sempre enfatizo aqui no canal que a gente não precisa comprar um estojo de 18, 20, 24 cores, 12 ou até mais que isso. 5 cores são essenciais para o estudo da aquarela. Se você comprar um estojo com mais de 20 cores, mais de 12 cores, você só vai estar incentivando o que o marketing prega para a gente nessa sociedade capitalista. Que é o que a gente quer, é sempre ter um estojo grande, cheio de cores, porque a gente está acostumado a ter quantidade e não qualidade. Então todo mundo vai querer um estojo de 80 cores, só que ninguém usa 80 cores. Geralmente, dependendo do artista e da linguagem que o artista usa, a gente usa no máximo, sei lá, umas 10 cores ou até menos. Dependendo de cada artista, porque cada um tem uma linguagem. Cada um costuma usar um tipo de cor muito específica e aí disso ele faz várias misturas com outras cores que você tem na sua paleta. E isso tem muito a ver com teoria das cores. Então um estojo grande, ainda mais para quem está começando na aquarela, você vai gastar dinheiro à toa. E muitas vezes você nem usa todas as cores, porque um aluno que está começando no estudo da aquarela não tem ainda noção de teoria das cores e de como você pode misturar as cores para chegar em uma cor um pouco mais real, dentro de uma pintura. Existe um vídeo aqui no canal sobre teoria das cores que eu vou deixar aí em cima. Que vocês vão entender um pouco melhor sobre como a gente usa as cores dentro da aquarela. Que a gente utiliza transparência, ou seja, a gente não usa branco, a gente usa água pura e a gente também não usa preto, que é uma cor sintética, que não deixa a mistura harmoniosa. E isso vai explicar mais pra frente. Por isso vai compensar muito mais pra você, pessoa que está estudando aquarela e é iniciante, personalizar o seu estojo. Já existe um vídeo aqui no canal sobre personalizar, mas eu vou especificar mais ainda hoje em questão das cores. E é muito mais fácil, muito melhor em relação ao custo-benefício. Tanto se você escolher uma aquarela de qualidade, que vai render por anos, não vai acabar nunca, porque geralmente quando você compra de bisnaga, rende muito mais. Geralmente de pastilha rende, mas não tanto quanto de bisnaga. Porque bisnaga, às vezes, aqui no Brasil pelo menos a gente encontra bisnaga de 8 a 10 ml. E as pastilhas geralmente tem umas 3 gramas. Então depende muito, é relativo do que você quer estudar, se você quer começar por pastilha ou por bisnaga, mas as duas servem. E aí você criando um estojo personalizável compensa muito mais se você fosse comprar um estojo de 24 cores. Num começo disso tudo a gente nunca vai usar 24 cores e essas cores vão ficar paradas lá e você podia ter gasto esse dinheiro. Com qualquer outro material de aquarela que você sabe que você vai usar pro resto da sua vida até ele estragar ou até ele acabar. Eu vou repassar pra vocês uma lista com o nome de cada cor. Por que assim? Por que eu falo isso? As cores tem o nome padrão, mas dependendo do fabricante o nome muda um pouco. E aí a gente tem que olhar no catálogo, que eu vou mostrar pra vocês esse catálogo aqui. No site de cada marca existe esse catálogo em PDF. Então eu vou mostrar pra vocês aqui junto com vocês nesse vídeo. Porque, sei lá, se você quer uma cor, eu vou chutar, se você quer um vermelho. Só que é um tom de vermelho muito específico. Na marca 1 ele tem o nome X e na marca 2 ele tem o nome Y. E aí muita gente fica perdida. Só que assim, às vezes tem vários tons que são várias misturas de tintas. E isso faz com que ele perca, entre aspas, a qualidade. E as cores que eu vou repassar pra vocês aqui, elas são cores puras. Ou seja, ela tem uma qualidade muito boa. E ela não sendo misturada contra a tinta, ela tende a ser mais transparente. E isso facilita muito pra vocês nos estudos. Então eu vou acompanhar com vocês, mostrar o PDF no computador. E explicar algumas outras coisinhas a mais que também tem influência com isso. Tudo bem? Geralmente muitos de vocês vêm me perguntar como é que eu sei quando uma tinta é escolar, estudante ou profissional. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo dessa saga de aquarela que eu estou fazendo. Mas eu explico bem nessa questão técnica e bem mais aprofundada no meu curso de aquarela online que eu vou lançar em breve. Caso você queira receber mais informações aqui embaixo do vídeo, no box de informações, tem o link do formulário pra você deixar o seu e-mail caso você queira participar do curso ou saber mais informações sobre ele. E não se esqueça também de entrar no nosso grupo secreto do Facebook que o link também está aqui embaixo, tá bom? Antes que eu esqueça, curta esse vídeo, compartilha pra todo mundo que você sabe que gosta de aquarela. Se inscreve nesse canal pra eu saber que você gosta desse assunto e pra eu saber que vocês querem muito mais vídeos sobre isso. E me segue nas redes sociais que tá aqui embaixo que eu deixo lá nos comentários os links mais fáceis pra você acessar e me seguir lá. Enfim, presta atenção que eu vou contar uma história pra vocês de todo esse rolê que eu vou explicar hoje. Compensa muito mais você comprar as cores primárias e até umas complementares que a gente usa pra escurecer as cores, que como eu disse antes, a gente não usa preto e nem branco na aquarela. Por quê? Tem tudo a ver com a relação harmônica entre as cores. Isso você também aprende muito em teoria das cores. Em relação à aquarela, porque a aquarela é totalmente diferente de acrílica, de óleo e de qualquer outra técnica, por conta da ave, da transparência, que é a característica principal da aquarela. Seja em pastilha ou seja em bisnaga. E por que eu falo isso? Com a aquarela estudantil você tem várias opções um pouco mais abertas em comparação com as escolares. Você encontra com facilidade aquarelas estudantis que são vendidas em bisnaga ou em pastilha. Elas vão render e duram muito mais que uma escolar. A tinta sempre vai cumprir com o que ela promete em relação à transparência. Porque essas aquarelas estudantis ou até profissionais, elas contêm essa propriedade principal da aquarela, que é em relação à transparência e também à opacidade. Ela não pode ser muito opaca e também pode ser até um pouco mais transparente. Tem até semi-transparente e semi-opaca. Mas uma tinta aquarela não pode de jeito nenhum só focar na opacidade. As aquarelas estudantis, elas possuem o nome padrão dentro da nomenclatura dela, mesmo que mude um pouco de acordo com o fabricante. As tintas estudantis e as tintas profissionais não possuem prazo de validade. Geralmente, prazo indeterminado, ou boa parte das vezes, elas nem costumam aparecer na embalagem como prazo indeterminado. Elas simplesmente não têm o prazo. Vocês podem usar pro resto da sua vida. Se ela endurecer, é só você adicionar água que ela vai ativar novamente. Agora, em relação às tintas escolares, elas poderiam ser mais acessíveis. E em relação ao preço também, porque uma aquarela escolar, às vezes, esteja de R$40,00 até R$90,00, até muito mais, tipo, R$200,00, e ela não passar a qualidade que deveria ter pro preço que você tá pagando. Eu pensei, gente, tem muita coisa errada aqui que eu acho que é bom a gente avaliar. Por mais que os estojos possuem várias cores, o preço que você paga não é equivalente à qualidade que ela fala que tem. Só que muitas vezes, o preço que você paga não compensa, porque muitas aquarelas escolares falam que são profissionais, que são pra uso, pra artistas e não sei o quê. Só que você paga R$80,00 até dizer desconto, e ela não reage como uma aquarela deveria reagir. Muitas das vezes, essas aquarelas são totalmente opacas. Aquarelas escolares não possuem a mesma propriedade de uma aquarela estudantil ou profissional. Em contato com a luz, ela começa a desbotar muito mais rápido. Muitas vezes, as aquarelas escolares são neon e vai perdendo totalmente o brilho e a vibrância da qualidade da tinta, dessas cores. Por mais que as escolares possuem um estojo com várias cores, o preço que você paga não compensa e não condiz com a qualidade que elas dizem que tem. Que é uma mentira. Ou seja, as aquarelas escolares nunca cumprem o que prometem. Geralmente, você gasta muito mais aquarela pra conseguir criar uma camada. transparente, só que boa parte das vezes elas ficam opacas. E muito mais parte das outras vezes. Quando você vai fazer uma camada sobre a outra, a camada de baixo, a tinta simplesmente sai. Isso vai fazer com que você gaste muito mais material do que você deveria. E aí você também tá, né, o preço da aquarela escolar que você pagou, não tem a qualidade que deveria. Fazendo então com que elas durem menos e que rendam menos. As aquarelas escolares não vendem em unidades. Ou seja, você não encontra no mercado pra comprar aquarelas escolares de forma unitária, tanto bisnaga quanto pastilha. É sempre em kit pra isso, pra eles, pras marcas, geralmente compensam muito mais você comprar aquarelas escolares, que é pra criança. E em kit que compensa muito mais. Ou seja, por que que uma aquarela escolar, com o próprio nome já diz, é pra criança? As crianças que estão aprendendo agora na escola o que que é teoria das cores, o que que é cor, habilidade motora, a habilidade de entender o que que são as cores, como é que chegam em outras cores, é pra isso que as aquarelas escolares servem. E não pra estudar a aquarela, a técnica de aquarela em si, com todas as propriedades que uma aquarela tem. As aquarelas escolares possuem data de validade. Ou seja, aquarelas que são feitas pra crianças precisam ter prazo de validade, pra você saber que tipo de material você vai deixar na mão de seus filhos, de seus sobrinhos, de suas crianças, né? E ou seja, elas também possuindo prazo de validade mostra com que elas estragam um pouco mais rápido em comparação com as aquarelas estudantis. As aquarelas escolares, muitas vezes, não tem o nome padrão. que a paleta de cores tradicional que a gente costuma estudar na aquarela tem. Boa parte, muitas aquarelas nem citam o nome dessas cores num estojo, na embalagem delas. Ou se citam, tem umas cores muito nada a ver que você fala que cor que é essa. Pra quem tá estudando aquarela já faz um tempo, a parte mais técnica, né, em relação às propriedades, etc. Existem muitas cores famosas que existem até hoje que a gente usa pra fazer os nossos estudos que não existem nesses estojos de aquarela escolar. Não adianta nada você comprar uma aquarela de 80, uma aquarela escolar, que custe de 50, 80 reais, ou até mesmo até uns 200 reais, que é o caso da Sakura Coin, se você não tem a qualidade que você precisa pra você poder trabalhar em várias camadas. Como eu disse, essa é a característica principal de uma aquarela. Não adianta nada você pagar esse preço pra que essa tinta acabe muito mais rápido. não tem as propriedades técnicas e as propriedades principais de uma aquarela. Se você não vai conseguir realizar um estudo sério e um estudo direito, um estudo direto sobre a aquarela, pra você conseguir fazer manchas mais espontâneas, brincar com transparência e opacidade ao mesmo tempo, porque sim, é possível fazer isso com aquarelas estudantes e profissionais. E por mais que você faça várias camadas, as aquarelas escolares tendem a secar e ficarem opacas. A característica de uma tinta opaca, nesse caso, vai mais pra uma guache e não pra uma aquarela. Então, resumidamente, tudo isso que eu tô falando seria mais ou menos a mesma coisa que você pegar o seu dinheiro e jogar no lixo. Porque que adianta você comprar um material que não reproduz literalmente as suas expectativas e o que uma tinta aquarela verdadeira deveria fazer? A gente tem mania, por conta também do capitalismo, que a sociedade sempre influencia a gente, que é sempre bom ter mais coisas em relação pela quantidade e não pela qualidade. Então, de que adianta você ter um estojo de 40 cores se não tem qualidade nenhuma? Entende? Então, por isso que eu falo, estudantes de aquarela que estão iniciando esse estudo, vocês precisam ter no máximo só 5 cores, e não 40, 80, 24, 12, 15. E se você tiver uma aquarela de qualidade que dure pra sempre, que tenha todas essas características e propriedades que você vai conseguir reproduzir dentro dos fundamentos da aquarela, você vai conseguir estudar sem se frustrar e vai conseguir reproduzir até mesmo várias camadas sobrepostas, sempre brincando com a transparência. Por exemplo, eu fui dar uma olhada nos preços das aquarelas numa loja online aqui de São Paulo, que geralmente tem uns preços razoáveis, que é na papelaria universitária, e a gente tá em 2019. Só pra ter uma base. Se você futuramente estiver vendo esse vídeo, a gente já não está mais em 2019, provavelmente o preço das aquarelas vai mudar, porque todo ano sempre vai ter um reajuste, vai ter taxa em cima dos produtos, porque boa parte das aquarelas não são aqui do Brasil, tanto a Pentel, que é o nome meio que a gente acha que é brasileiro, mas não é, ela é de Taiwan, a Koinora é tcheca, e a Sakura Koia é japonesa, então boa parte das aquarelas escolares não são no Brasil, e também como as aquarelas estudantis e profissionais também não são no Brasil, exceto a Pestilento, que ela é profissional e ela é nacional aqui do Brasil. Mas enfim, eu dei uma olhada no preço das aquarelas pra poder entender essa relação de custo-benefício, e não faz muito sentido pra quem está adquirindo essas aquarelas e quer estudar aquarela, só que vai pagar um preço que você literalmente poderia estar usando numa aquarela estudantil, ou seja, a aquarela estudantil ela é um pouco mais acessível em relação ao profissional, se você está começando a estudar aquarela, agora você não precisa comprar uma aquarela profissional, vai pra estudantil que é, ó, maravilhoso e vai te ajudar bastante em relação aos seus estudos. Então beleza, olha, eu olhei lá na papelaria universitária, a Pentel de 24 cores custa 80 conto, de 24 cores, das outras cores vão ser um pouquinho mais baratas, mas começa a partir de 30 reais, 40 e assim vai. Um estojo da Coin North de 24 cores, daquela edição brilhante que eles falam, que é aquele de disquinho, custa 85 conto, e um estojo da Sakura Core de 24 cores, custa 200, isso na mesma loja de papelaria universitária. Então pensa comigo, por que que eu vou pagar um preço, esse tipo de preço numa aquarela escolar? Você podia estar usando esse valor que você está pagando nessa aquarela escolar, que não tem qualidade nenhuma, que não consegue fazer transparência, muito menos, só foca na opacidade, numa aquarela estudantil. Você não precisa comprar, de novo, um estojo com várias cores. Esse dinheiro que você quer gastar numa aquarela escolar, você pode ir juntando esse dinheiro dessa aquarela escolar, pra você comprar uma aquarela estudantil que você sabe, e vai ter certeza absoluta, que você vai ter resultado, muito mais qualidade, e vai conseguir reproduzir vários exercícios, de cursos de aquarela, ou até mesmo, a não ser, for buscar algum tutorial no YouTube, se você quiser só reproduzir, pra entender como é que aquela tinta funciona. Então, vamos tentar analisar o resto. Presta atenção. Você já pensou em comprar uma aquarela escolar, ou aquarela aleatória, que você, por mais que você tente fazer várias sobreposições, e você tente deixar essa tinta o mais transparente possível, você não consiga fazer isso? A gente tem que lembrar que, quando você trabalha com aquarela, a qualidade e a propriedade principal da aquarela, é a transparência. Então, de que adianta você comprar uma aquarela, que é totalmente opaca, que mais funciona como um guache, do que como uma aquarela, você vai estar ali jogando, literalmente, seu dinheiro no lixo. Você não vai conseguir estudar aquarela, sem se frustrar, e sem ter o seu tempo mais proveitoso. Você vai jogar tempo fora, e dinheiro no lixo. Por isso que eu sempre falo, você que está estudando aquarela, e está iniciando nesse processo, você não precisa de 12, 15, 18, 20, 24, 40, 80 cores. Você só precisa de 5. E o melhor, se você for comprar uma aquarela estudantil, seja de bisnaga ou de pastilha, você vai estar conseguindo, você está investindo o seu dinheiro numa aquarela de qualidade, que funciona, que vai te trazer camadas transparentes, e fazer várias sobreposições, como também tem a vantagem. Se você comprar uma bisnaga, por exemplo, ela vai durar muito mais que uma pastilha. Por quê? As bisnagas, geralmente, aqui no Brasil, elas possuem de 8 a 10 ml. E isso dura demais, se você for sempre recarregar naquele pano, naquele quadradinho branco que tem dentro das pastilhas. Geralmente, a bisnaga dá 1 terço dentro desse potinho. Elas vão render por anos, elas trazem o resultado esperado. Você consegue fazer o estudo de aquarela em várias camadas transparentes, que é o essencial. Você consegue fazer o estudo com várias camadas, em vários estudos, em várias amostras, em vários testes, que é o efeito principal da aquarela, que é a transparência. E você consegue brincar com isso de várias formas. As aquarelas estudantis, elas possuem o nome padrão certinho. Você sempre vai encontrar, sempre, na embalagem da caixa, ou em cada bisnaguinha ou pastilha. Mesmo que o fabricante seja diferente, tenha um nome um pouquinho diferente, se você olhar pelo catálogo, você vai identificar a cor que você precisa, tanto pelas especificações técnicas, como pela própria imagem, pela foto da cor. E sabe o melhor? Todas essas cores que eu vou repassar pra vocês, elas são puras. Ou seja, quanto mais pura uma cor, mais transparente ela vai ser. E quanto mais transparente, mais camadas você consegue fazer, mais coisas você consegue trabalhar com aquarela. Ela não fica algo limitador. E a cor sendo pura, ela é a cor mais fiel, mais verdadeira possível do nome que tá lá. E isso faz com que ela seja mais lembrante, e mais gostosa de se trabalhar. Facilitando muito mais o seu estudo, que você não quer passar nervoso, estresse, e perder tempo durante o seu estudo, certo? As marcas estudantis que a gente encontra aqui no Brasil, são apenas quatro. Que elas são mais acessíveis, e as que eu sempre costumo indicar o que meus alunos são. A Van Gogh, a Cotman, a Pebel, e a Lucas Studio. A característica, a qualidade da Lucas Studio, é tanta, é tanta, tanta, em comparação às outras três que eu mencionei, que ela pode até, ser até substituída por uma profissional. Porque, se você tá realmente começando, você quer estudar aquarela, como eu sempre falo, você não precisa comprar, é profissional. A Lucas Studio, ela tem uma qualidade tão incrível, tão foda, que você às vezes, sei lá, eu quero comprar uma profissional da Lucas. Não precisa, compra a Estúdio, que ela, ela supera altas expectativas, porque ela é muito gostosa de usar. Eu mesma já usei um tempo atrás, tem até resenha dela aqui no canal, que aí vocês podem ver também. Mas, se você não tem tanto dinheiro, se você não tá com tanto assim, dentro do seu orçamento, uma aquarela que eu sempre indico, que é maravilhosa, tem uma transparência muito sutil, muito aveludado, dentro do aspecto mais de estética dela, que é muito gostosa de trabalhar, é a Van Gogh. Antigamente, a Van Gogh, ela era mais cara que a Cotman, e agora tá ao contrário. A Cotman tá um pouquinho mais cara que a Van Gogh. Agora eu vou passar pra vocês, as cores que a gente mais usa na aquarela. Então, presta atenção, e anota esses nomes, tudo bem? Eu dei uma olhada na Fruto de Arte, já falei dela, nesse vídeo aqui sobre lojas físicas e online. A Van Gogh tem o preço de R$21,90 por cada bisnaga. Nesse caso, eu tô falando de bisnaga, tá bom? Essa foi a loja que eu mais encontrei barato. A Casa do Artista também vendia, mas essa semana ela fez uma super promoção, vários descontos pra muitos materiais, e eu não encontrei mais nada de Van Gogh no site, então provavelmente o estoque deles tenha acabado. Mas é bom você ficar de olho que a Casa do Artista também vende aquarelas, geralmente estão botando direto desconto pelo site, o que fica muito mais barato. E aí se você for de São Paulo, você pode comprar na internet, depois buscar na loja física, ou se você não é de São Paulo, você pode comprar na Casa do Artista, que eu acho que vai ficar muito mais em conta, por conta exatamente desses descontos, tudo bem? A Cotman, ela é uma bisnaga de 8ml, e na papelaria universitária, o preço mais em conta que eu achei R$23,90. A Lucas Studio, eles só vendem no site oficial, antigamente eles vendiam o fruto da arte, mas não tá mais lá, tá somente mesmo no site oficial deles, que é o lucasbrasil.com.br. E aí, cada cor deles custa R$45,00. Já a PBL, ela é R$19,90 na papelaria universitária, mas lembrando que ela é só pastilha, e a pastilha geralmente tem 3 gramas, e é um pouco menos em comparação com a bisnaga, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês os catálogos, que em cada site das marcas principais, sempre que vocês tiverem qualquer dúvida sobre a tinta, entra no site da marca. A marca da Van Gogh, quem é? A Thalas. A marca da Lucas, quem é? A Lucas. A marca da PBL, quem é? A própria PBL. Ou a marca da... Kotman, é da Winsley Newton. Por mais que elas estejam em francês, alemão, inglês, vão procurar, pegam um trecho, jogam no Google Tradutor, é assim que eu descubro quais marcas que são escolares, estudantis ou profissionais. Não adianta nada você dar uma pesquisada só no YouTube, ver o que ela é, depois comprar e depois se frustrar. Então vocês precisam fazer esse tipo de pesquisa. As lojas aqui no Brasil, loja, elas precisam, elas querem vender. É puro marketing. Elas não vão te informar se é escolar, se é profissional. Elas sempre vão falar, ah, é profissional. Só que muitas vezes não é. Ou porque a loja realmente não sabe, o vendedor não sabe, ou eles estão um pouco se lixando, eles só querem vender. Porque é isso que a gente sabe que existe aqui, que lojas querem vender, elas não estão preocupadas, sei lá, se você quer comprar uma linha estudantil, se a loja realmente sabe que aquilo é uma linha estudantil, e sabe o seu tipo de público, sabe pra quem, que o seu público é muito exigente, ele vai falar pra você, que é o que acontece muitas vezes na casa do artista também. Mas é aquela coisa, loja tá aí pra vender, eles não querem saber se é escolar, estudante profissional, eles só querem vender. Então não confiem muito nas lojas, se informa, tem internet, tem livro, tem YouTube, vai no site da marca, dá uma pesquisada, faz toda essa pesquisa, anota, estuda, porque quando você chegar na loja, você vai saber o que você realmente quer, e você não vai se pegar desprevendendo com o material xingling que a loja vai te vender. Certo? A Van Gogh é a linha estudantil e a linha profissional é a Rembrandt. A marca principal é a Talens, então vocês precisam entrar no site da Talens. Então beleza, eu já tô aqui no site da Talens, e no caso a Van Gogh, eles colocam um PDF pra você baixar, e eu já baixei. Então você entra ali em Marcas, Van Gogh, que é a linha deles, e aí depois você procura, né, sobre a aquarela e onde tem. Aqui no caso, no site da Van Gogh, tem ali a plaquinha Downloads. Você entra ali em Download, e aí depois você vai procurar o catálogo de cores, que aqui tá escrito como Color Charts. E aí você clica ali em cima, e aí depois é só você procurar a linha específica deles. Então, sei lá, Van Gogh. A Van Gogh tem tinta óleo, acrílica, aquarela, soft pastels, que é o pastel, como é que chama? O pastel seco, e o pastel oleoso. Então, o que a gente quer o quê? Aquarela. Então, ótimo, vocês entram em Aquarela, e ele vai abrir pra vocês o catálogo, certo? Você consegue abrir o catálogo tanto no site, quanto baixar o PDF, que é o que eu também tenho que salvo no meu computador, e você consegue ver as cores. Então, enfim, como eu mencionei das cores da Van Gogh, a gente consegue enxergar bonitinho, e ver o tom das cores pela cartela. Às vezes, as lojas que vendem essas aquarelas, eles possuem o catálogo, então é sempre bom você pegar o catálogo que você viu na internet, no seu computador, no tablet, no celular, e também comparar as cores e os nomes com o catálogo físico. Por que eu digo isso? Quando a gente está no computador, a calibragem do seu aparelho vai influenciar também na cor, porque às vezes a gente vê uma cor no computador e no catálogo impresso, às vezes o tom também muda bastante, então é sempre bom confirmar, tudo bem? Então, as cores da Van Gogh eu mencionei do amarelo-limão. Então, aqui a gente tem o permanente Lemon Yellow, que é o amarelo-limão, e às vezes boa parte dessas cores mais puras, às vezes a gente demora para achar, às vezes a gente não acha. Então, na falta de não encontrar, a gente tem o azul-yellow-light, tá? Então, sei lá, se você não encontrar o amarelo-limão, você pode comprar esse tipo de amarelo um pouco mais claro. Ele vai ser um pouco mais opaco? Vai, mas ele salva a sua vida. Mesmo ele sendo um pouquinho mais opaco, ele ainda é semi-transparente, semi-opaco, então isso ainda você consegue trabalhar. Então, legal, a próxima cor aqui da cartela da Van Gogh é a Ultramarine, que aqui na cartela está como Ultramarine D, e, sei lá, se um dia você também não encontra a Ultramarine, a gente tem a opção do Fitalo Blue, que é o do 570, vocês estão vendo aqui pelo cursor. E aí, depois, a outra cor que é do tom mais avermelhado, um pouco mais rosado, para substituir o magenta, seria o Motherlake Light, que é a nomenclatura que eles dão aqui. E assim, existe também o magenta dentro das cartelas, não são todas as marcas que tem, mas geralmente o magenta costuma acabar muito mais rápido. Então, a gente substitui por esse Motherlake L, que é o que mais se encaixa próximo da cor magenta, rosada, avermelhada que a gente precisa, certo? Depois a gente vai pelo Burn It Amber, que é aquele que tem cor de brigadeiro que eu mencionei para vocês, que está aqui. E depois a gente vai para o Penis Grey, que é o cinza azulado que também está aqui, tudo bem? Essas são as cores da Van Gogh e da cartela do catálogo deles, tudo bem? Aí a próxima cor é a Cótima. A Cótima não tem PDF para você baixar, mas você entra no site da Windsor e Newton, você encontra o catálogo no próprio site deles. Então, você entra aqui na Windsor e Newton, você joga lá no Google Cótima ou Windsor e Newton Watercolor, que você vai achar mais fácil, porque a marca é gringa, certo? E aí você só desce aqui para baixo e você vai encontrar facinho o catálogo das cores. E aí a gente vai para o quê? O Alizarin Crimson, cadê aqui? Aqui em cima, perto do Permanent Rose. O Alizarin Crimson é um tom que a gente usa muito, que não chega a ficar roxo nem vermelho. É um tom meio termo, então você usa isso em todos os lugares possíveis, tá? E é uma cor que é muito mais fácil de ser encontrada. Aqui na Windsor e Newton eles não passam numeração da cor, então só fica com o nome mesmo. Aí depois, de novo, Ultramarine, que é aqui do lado de Oxazino Violet, ou sei lá, se você não encontrar o Ultramarine, a gente também pode usar o Intense Blue, que é o famoso Fitalo Blue, que é a cor azul que a gente mais usa. E aí novamente, o Lemon Yellow, que é o amarelo limão. E depois, de novo, Burn It Amber, que é o nosso chocolate, e depois o Pênis Grey, que é o nosso cinza azulado. São aquelas cores complementares que eu mencionei que a gente usa também pra escurecer. Eles têm site próprio. O catálogo deles, vocês só vão encontrar no blog deles, tá? Eu tenho o catálogo, só que é da linha Profissional. Quando eu comprei o estojo da linha Estudante e das Obisnagas Profissional, vê eles me entregaram o catálogo da Profissional, que é essa daqui, que eu já abri esse catálogo aqui. Esse catálogo aqui é da linha Profissional, que é o Acorrel 1862, tá? Então, vocês têm que dar sempre um olhar se o catálogo que vocês estão abrindo é de linha Estudante ou Profissional, tem que prestar atenção nas nomenclaturas também. Então, eu vou fechar. E aí, lá no blog deles, eles têm o catálogo Profissional e o catálogo Estudante, que é esse daqui e esse daqui. Então, tem esse daqui, né, que eu abri de novo, que eles deixam anexado no blog deles, que vocês podem abrir e confirmar as cores. Como vocês também podem tentar encontrar o PDF, mas no blog deles é muito mais fácil, salva no arquivo seu e guarda. Tudo bem? Então, na Lucas, a gente consegue ter o nome da tinta e a numeração, que é o que é muito bom e ajuda a gente a se localizar melhor. tanto no catálogo que está no site quanto no catálogo impresso, né, que você vai ter o folheto na mão. E, às vezes, a diferença de cores pode ser muito, pode ser pouco, dependendo da onde que eles fizeram a impressão, porque isso também tem a ver muito com a qualidade da impressão que eles usaram, da tinta, porque isso vai influenciar bastante. Quem trabalha com essa questão mais editorial, essa questão mais de impressão gráfica, essas coisas, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Mas, enfim, a Lucas Studio é, novamente, aquelas cores que eu passei das outras marcas, né? Mas, a gente tem a Ultramarine, que é de número 1434, que está aqui, tem a Lizarin Crimson de novo, que aqui está do lado do Magenta, que é o 1418. Vocês podem também usar o Magenta, que é 1416, mas é tão raro de encontrar essa tinta, porque ela acaba muito rápido, então, a gente sempre vai substituir pelo Alizarin Crimson, tudo bem? E o Amarelo Limão, é o Lemon Yellow, né? E depois, o Penis Grey, que está aqui embaixo, que é o 1446, e o Burn It Amber, que é o 1424, que é a nossa cor de chocolate, que eu estou sempre falando para vocês, tá? Isso aqui é na Lucas Studio, tá bom? A Pebel, ela, que eu tinha mencionado que ela só vende aqui no Brasil de pastilha unitário, não vende de bisnaga unitário, se você for comprar de bisnaga da Pebel, ela só vai ter em kit, então, é a mesma história, você entra no Google, escreve Pebel Watercolor, e aí, ele vai entrar no site deles, que nesse caso aqui, quando eu abri, ele estava em inglês, mas a Pebel, ela é francesa, então, a Pebel Estudante é a Pebel Fine Watercolor, tá? A versão profissional da Pebel não existe aqui no Brasil, pelo menos eu não encontrei em nenhuma loja, se você quiser comprar em loja física, ou loja online, eu nunca vi, só se fosse comprar direto na gringa, né? Mas, aqui você entra no site da Pebel, tem aqui a opção Color Chart, PDF, né? Que é o catálogo de cores deles, que você baixa aqui pelo, pelo, pelo site. Eu já baixei, já tenho o PDF aberto aqui, ó. Aqui, Pebel. O catálogo dele está em três línguas, mas é bem fácil de entender, se você dar uma olhada pelo, pela inglês, né? E aí temos as cores, e tem a legendinha ali embaixo, junto com o catálogo. Então, beleza. Existe o amarelo primário, né? O amarelo limão, só que do que eu rodei pelas lojas online, físicas, quase, eu não achei o amarelo limão, porque vivia em falta, então se não tiver o amarelo limão, vocês podem substituir pelo cadmium yellow pale, ou seja, o amarelo cadmium pale, pale deve ser pálido em inglês, né? E aí depois a gente vai de novo para o ultramarine blue, que está aqui embaixo, de número 10, depois, palizarin crimson, que está aqui, que é o número 8, e depois de novo, pênis gray, que é o gris de pain, né, no francês, mas no inglês continua com pênis gray, que é o número 26, e depois o burnt amber, que está aqui no mouse, de 24, tá? Essas são as cores, que vocês podem se localizar nos catálogos, do site deles, tudo bem? Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, a gente vai se conversando, porque eu adoro responder vocês nos comentários, tudo bem? E aí a gente vai se falando, tem muitas coisas que eu posto lá nos stories do Instagram, e tudo mais, tá bom? Então é isso, gente, tchau!